Então tem que se preparar, não importa se o que tiver na tua frente a realidade seja outra O importante é que Deus já preparou, aleluia, para a terra do céu A realidade é outra O campo visionário é outro Aleluia Mas o soldado de Deus, ele não vai na razão, ele vai na fé Ele vai além da razão, ele vai pela fé Eu estou vendo isso Mas para a nossa frente, eu sei que o Senhor está preparando algo maior Amor seja o nome do Senhor E quando ele é convocado para enfrentar o inimigo Existem três inimigos grandes para o soldado cristão O diabo, a carne e o mundo São três grandes inimigos para mais vencer nessa batalha O primeiro inimigo, o diabo Em Tiago 4, versículo 7, ele vai nos ensinando Resistir ao diabo e ele fugirá de nós É um grande inimigo, aleluia Mas o apóstolo Tiago diz, se você resistir, ele não é próprio Se você vir revestido com a armadura de Deus, você consegue nesse Porque Deus já é o Deus e agora é uma cruz para nós Contra o diabo Tem gente que acha que é difícil nem ser o diabo Ah, não consigo ter o diabo, isso já é aquilo, o diabo poderoso Não consegue colocar, dá muito destaque para o diabo É pó para o diabo Esquece o Deus da Bíblia, Deus do Impossível Aleluia, louvações de nós do Senhor É só resistir, é só se armar Porque ele vem furioso Ele não fala que ele vem como um leão Querendo, procurando alguém para consumir Aí a gente vai na oração E ele foge de nós Desistir ao diabo e ele fugirá de nós Louvaram-se de nome do Senhor E aí ele não tem como atacar a gente de crente Porque ele vai tentar em nome dezoito a gente de crente Vai tentar em nome dezoito É localizando o vero espiritual Crente contra crente Crente contra o trabalho do Senhor Vai tentar parar o teu ministério Vai tentar destruir o teu casamento Vai tentar destruir os teus sonhos Os teus projetos Ele vai continuar tentando Mas se você é crente Se você se repetir Ele não vai conseguir Vai tentar apanar Ele não vai conseguir E isso depende de mim e de você Porque Deus já deu a armadura A armadura que Deus já deu Agora só falta eu colocar ali a vestir A armadura está aqui, a sua vontade E quando o diabo vem ao crente Cheio da armadura Ele fica preocupado com Deus Como é que eu vou atingir a Laíse? Se ela está na consagração Se ela está orando Se ela está vigiando Se ela está buscando o seu tempo todo Se ela está lendo a Bíblia Entrou no vídeo 18 Virado e ela está buscando Como que eu vou atingir a Laíse? Como que eu vou atingir o Antônio? A ele falou Como que eu vou atingir o Charles? Como eu vou atingir o Jorge do Sol? Como que eu vou atingir? Não vai atingir Não consegue por quê? Já se revestiu Já se antecipou Antes do diabo lançar a seda O soldado já se antecipou aqui Opa! Eu já me antecipei Eu já me revesti Louvado seja o nome do Senhor A carne Jesus vai para os 26 e 50 Ele recomenda Vigiar a água Porque o Espírito está pronto Mas a carne é fraca É um outro inimigo grande também Que muitas pessoas têm que se ter Mas eu vou atingir o Senhor Que muitas pessoas têm que se ter E o Senhor É um outro inimigo grande também Eu já me vejo Eu já me vejo Eu já me vejo Eu já me vejo Eu já me vejo